Você sabia que no Brookhaven tem um jeito de andar nas paredes do jogo? Sim, eu tô aqui nessa casa do Brookhaven, olha só o que eu vou fazer, doido! Eu tô andando aqui na parede do Brookhaven. Esse aqui é o modo secreto que tem aqui no Brookhaven, onde eu consigo andar nas paredes. Ó, tem uns jogadores aqui, aonde, aonde? Oxi! O que eles estão falando, cara? Galera, eu vou pegar aqui o cofre deles e daí, doido, eu vou me esconder no teto. Tá, primeiro eu vou ter que basicamente mudar meu avatar. Aí, doido, eu tô irreconhecível, né? Tá, eu coloquei esse avatar e, doido, peguei o cofre. Tá, agora eles estão aqui. Ô, doido, o que é isso? Véi, ela quer me banir aqui no Brookhaven, mas eu tô aqui em cima, sabe? Véi, ela literalmente não consegue me banir aqui no Brookhaven, sabe? E aí, doido? Véi, ela não consegue, doido, que isso? Véi, nenhum jogador consegue entender o que tá acontecendo, sabe? Eu vou sair daqui, doido. Galera, eu tô voltando aqui, eu tô começando a achar que eu fui banido, sabe? Tá, eu não sei, só sei que eu tô aqui, véi. Ó isso aqui, que bizarro, doido. Galera, peraí, eu vou subir aqui, essa casa do Brookhaven. E aí, doido, tranquilo? Provavelmente, ele percebeu que eu consigo escalar as paredes, sabe? Ah, doido, o que é isso? Ó isso! Véi, vamos dar uma volta aqui no Brookhaven. Ah, volta aqui, doido. Aí, doido, eu tô vindo aqui. Ó isso! Coitado! Ô, véi, volta aqui! Doido, é impressão minha ou ele começou a jogar Brookhaven hoje? Tá, véi, eu tô vindo aqui. Véi, eu fiz drift no Brookhaven. E, doido, eu vou subir aqui em cima, beleza. E, galera, eu acho que é melhor eu diminuir o meu avatar, sabe? Aí, véi, perfeito. E agora, eu tenho que atravessar a parede? Mas como que eu vou fazer isso aqui, sabe? Galera, não dá pra atravessar as paredes aqui no Brookhaven. Eles perceberam que eu tô andando aqui nas paredes, sabe? Aí, véi, eu tô chegando aqui nessa casa do Brookhaven. E, doido, eu vou atravessar aqui a parede. E será que tem pessoas aqui dentro? Ó, tem mesmo! E aí, doido? Tranquilo. Tá, será que o jogador percebeu que eu tô aqui? Tá, eu tô aqui em cima, beleza. E, véi, ela disse aqui, pai, eu tô indo pra escola. Ué, doido, o que é isso? Tá, eu tô aqui em cima. E, véi, cadê? Oxi, sumiu. Doido, tava tendo aqui uma briga no Brookhaven. Tinha um jogador falando palavrão pra ele aqui no Brookhaven. Ó, eu disse aqui, eu sou administrador. Quer ver? Ô, doido, vem aqui. Eu vou te mostrar os meus poderes de administrador no Brookhaven. Brookhaven. Inclusive, foi esse cara que tava xingando ele no Brookhaven. Aê, doido. Ó! Eu tô andando aqui em cima do carro no Brookhaven. Doido, que bizarro, véi. Ó isso. Ô, doido, volta aqui. Aê, véi. Ó isso. Doido, é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessas no Brookhaven. Aê, doido, voltei. Ô, me espera. Aê, véi. Eu tô aqui. E, doido, eu tô machucado aqui. Aê, véi. Eu tô surpreendido. Eu tô preso. Ó, ó. Aê, eu caí. Ô, doido, volta aqui. E, véi, o que acontece se eu pegar uma bicicleta no Brookhaven? Ô, meu Deus, cara. Galera, essa aqui é uma das coisas mais bizarras que eu já vi no Brookhaven. Doido, eu consigo andar aqui nas paredes com a bicicleta. Meu Deus, cara. Doido, olha só isso aqui. Que bizarro, doido. Galera, eu tô aqui nessa casa. E, doido, abre a porta. Véi, ele acabou de pegar o cofre dela no Brookhaven. Ó isso, doido. Ele pegou o cofre dele no Brookhaven e tá tentando sair. Pera aí, eu vou ajudar esse cara. Ó, eu vou pegar uma cama no Brookhaven. Ô, doido, vem aqui, ó. É só ficar aqui. Véi, ele provavelmente não tá entendendo por que que tem uma bicicleta aqui em cima, sabe? Véi, literalmente não faz sentido, doido. Meu Deus. E, galera, olha só o que aconteceu. Doido, eu tô aqui no Brookhaven original. E, cara, se eu vier exatamente aqui, olha só o que tem no Brookhaven. Tá, eu vou subir aqui em cima. Sim, tem uma nova cidade aqui no Brookhaven. E, doido, pra ir até essa nova cidade, eu vou ter que pegar um helicóptero aqui no Brookhaven. Tá, eu vou pegar aqui esse carro, velocidade máxima. Ih, galera, eu vou pegar aqui o helicóptero. E eu quero ver se algum jogador quer vir comigo aqui no Brookhaven. Tá, eu tô subindo aqui, beleza. Ih, véi. Eu tô achando que, ao invés de levar os jogadores até essa nova cidade, eu vou jogar eles no Void. Ô, doido, vem aqui. Uxi! Ô, galera. Tá, eu tô vindo aqui do outro lado. Aqui, ó. Encontrei. Ô, doido, vem aqui, ó. Tá, eu tô vendo aqui se mais pessoas querem vir. Tá, doido, tô indo. Todo mundo que tá aqui vai cair no Void. 3, 2, 1. Aê, véi. Ah! Eu errei! Aê, doido. Cheguei aqui. E, galera, essa aqui, pra você que não sabe, é a nova cidade que, inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso no King. E, véi, eu quero ver o que mais que tem nessa nova cidade. Tá, eu tô vindo aqui, velocidade 200, e, véi... Eita, o que que é isso? Oxi! O que que é isso? Eu tô começando a ficar com medo. Sai, Flora! Eu encontrei um lugar secreto nessa cidade do Brookhaven. Tá, véi. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ó, doido, se eu descer aqui embaixo... Ó, nós temos aqui essa construção gigante. Uxi! Ué, que que é isso aqui? Tá, véi. Eu vou pegar aqui o meu caminhão do Brookhaven. Porque, véi, eu tô começando a ficar com medo. E, véi, eu tô subindo aqui, beleza. Nossa, véi! Ó, a descida! Bati! Aí! Tá começando a ficar de noite aqui nessa cidade do Brookhaven. Tá, isso aí é péssimo. É melhor eu sair daqui antes que seja tarde demais, sabe? Véi, eu tava andando aqui na cidade de noite. E eu acabei de encontrar aqui o rush do Doors. Só que esse rush, ele tá muito lento. Véi, olha só isso aqui. Que bizarro! Véi, é literalmente o rush. Eu tenho sorte que ele tá muito lento, sabe? Ele não consegue acompanhar a minha velocidade aqui no Brookhaven. Que bizarro, cara. Que bizarro, cara. Sai fora! Ô, doido, sai daqui! Véi, é impressão minha ou ele tá ficando mais rápido? Doido! Galera, eu tenho que descobrir aonde que está o meu helicóptero aqui no Brookhaven, sabe? Porque, doido, o único jeito de sair dessa cidade no Brookhaven é usando o helicóptero. Mas eu perdi ele, sabe? Eu literalmente perdi o helicóptero aqui no Brookhaven. Ah, véi, lembrei! Galera, o meu helicóptero, ele tá lá no porto aqui do Brookhaven. Tá, e cadê esse porto? Véi, começou a nevar! Não, doido! Véi, eu não consigo ver nada aqui no Brookhaven! Meu Deus, galera! Tá literalmente o Rush atrás de mim. E, doido, eu não consigo ver. Tá, eu tô vindo aqui, beleza. Achei! Doido, achei aonde está o aeroporto aqui do Brookhaven. Na verdade, não é bem o aeroporto. E sim, basicamente, um aeroporto de barcos. Só que eu não sei o nome, sabe? Tá, eu tô descendo aqui, beleza. Doido, sai fora! Aí, galera, tô chegando aqui. Tá, eu vou sair daqui antes que seja tarde demais, sabe? Tá, eu tô vindo aqui, beleza. Aí, véi, consegui! E, doido, aonde será que está o Rush? Tá, eu não sei. E eu também, eu não quero saber, sabe? Sai fora, do nada, o Rush aqui no Brookhaven. Qual será que é o limite que esse helicóptero do Brookhaven, ele consegue chegar, sabe? E, véi, vamos ver o que que vai acontecer, sabe? Ó, eu tô subindo aqui. Parece que o helicóptero, ele tá parado, né? Mas, ele não está. Ó, doido, dá pra ver daqui a nova cidade do Brookhaven. Que top! Véi, eu tô começando a achar que eu exagerei, sabe? Ó, galera, eu vou clicar nesse botão e, véi, o helicóptero, ele tá descendo aqui. E, doido, o que será que vai acontecer? Será que ele vai descer até lá embaixo? Ué, doido, o que aconteceu? Aí, ele tá caindo. Ô, doido, o que é isso? Aí, o que é isso? Não, doido. Ele saiu voando. Galera. Galera, eu tô aqui no cemitério. Eu vou pegar aqui as rosas no Brookhaven. Ué, cadê? Aqui, ó, achei. Ah, doido. Não, eu só vi o helicóptero. Ele voando pra fora do mapa no Brookhaven. Ele desapareceu. E, doido, eu vou fazer um jogador voar aqui no Brookhaven. Aí, doido, vem aqui. Tá na hora de voar aqui no Brookhaven. Aí, ó. Nossa, que isso? Meu Deus, galera. Véi, a super velocidade é muito top. Eu nem sequer sei no que que eu bati, sabe? Ô, doido. Véi, eu vou banir todo mundo aqui no Brookhaven. Oxi, tem um jogador aqui em cima. Véi, agora que eu percebi que esse cara, ele tá aqui, sabe? Aí, doido, tamo vindo aqui. E, doido, vocês vão ser banidos aqui no Brookhaven. Aí, doido. Banido. E você aí, doido, também. Aí, véi. Banido. Todo mundo foi banido no Brookhaven. Ô, que isso? Nossa, quase eu caí na água. Tá, eu tô vindo aqui, beleza. É. Eu caí. Galera, olha só o que eu consegui aqui no Brookhaven. Sim, uma cadeira gamer aqui no jogo. E, véi, se você não sabe, isso aí não tem no Brookhaven, sabe? Ó, tem uma galera vindo aqui. E, doido, olha só isso aqui, que bizarro. Tá, peraí. Eu tô tentando ficar aqui. É, véi, tá meio difícil. Tá, eu vou trancar aqui a minha casa. É, véi, privacidade. Doido, olha só que bizarro. Na verdade, eu não sei se tem uma cadeira gamer no Brookhaven. Doido, comenta aí nos comentários se tem ou não, sabe? Tá, véi, como é que eu vou sair daqui? Oxi. Véi. Ô, doido, que isso? Véi, tem um jogador aqui. Sumiu. Ué, doido, ele tá vindo aqui pegar meu cofre. Oxi. Aí, véi, banido. E, galera, tem um monte de pessoas vindo aqui. Véi, eu vou fingir que eu sou um deles, sabe? Tá, vou colocar aqui essa camisa. Aí, véi, eu tô saindo daqui como se nada tivesse acontecido. E, doido, eles perceberam que esse cara sou eu. Véi, eu me disfarcei desse jeito pra conseguir banir esses caras. Véi, eu tô sentado aqui no fundo da piscina, doido. Que isso? Todo mundo vai ser banido aqui no Brookhaven. Tá, véi, chegou a hora de deletar essa casa. Aliás, depois eu vou deletar. Primeiro, doido, eu peguei aqui esse carro. Tá, vou colocar aqui o turbo. O que que eu fiz com o meu carro do Brookhaven? Ó, véi, tem uns jogadores aqui. Aê, véi. Aê, doido, super velocidade. Meu Deus. Aê, doido, voltei aqui. Ó, ó. Véi, eles não devem estar entendendo nada aqui no Brookhaven, sabe? Ué, véi, tem um jogador aqui no meu carro. Doido. Esse cara vai ser banido aqui no Brookhaven. Ué, véi, ela tá rindo de mim aqui no Brookhaven. Banido. Tá, eu tô vindo aqui na frente e, véi, tem um jogador aqui dentro. É, na verdade, tinha. Nossa, doido. Ó isso. Aí, véi. Nossa. Eu caí perfeitamente dentro da minha casa do Brookhaven. Meu Deus, cara. Galera, olha só aonde eu tô. Tá, doido. Eu tô saindo daqui. Eu quero ver se eu vou conseguir sair, sabe? Aí, véi. Banido. Doido, como que eu vou sair, véi? Aí, doido. Eu tô vindo aqui. Ô, galera. Tá, vou pegar esse cara. Doido. Vamos dar uma volta aqui nesse carro. Ó isso. Véi, o jogador deve estar com medo de mim, sabe? Galera, eu tô calvo no Brookhaven. Eu tô literalmente calvo aqui no Brookhaven. E, véi. Tem uns jogadores aqui. Ué, véi. Eu tenho certeza que eu vi alguma pessoa aqui, sabe? Ué, doido. Ah, tem mesmo. Ó isso. Aí, doido. Eu tô chegando aqui. Oxi. É, o que tá acontecendo aqui? Aí, doido. Eu tô aqui. E, véi. Vou fazer aqui uma casa no Brookhaven. E, véi. Ah, eu tô pensando aqui em colocar um monte de caixas. E estragar isso aqui, sabe? Aí, galera. Eu tô saindo daqui. E, véi. E se eu colocar um carro aqui embaixo? Sim. Um carro. Tá. Vou pegar aqui esse carro no Brookhaven. Aê, doido. Sim. Tem um carro aqui embaixo. E, véi. Isso aqui é a coisa mais aleatória que eu já vi no Brookhaven. E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo. E, se quiserem uma parte 2, comenta a parte 2. E, agora, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo. E, até mais.